Olá, e para finalizar a nossa terceira aula de noções de similogia e pediatra, nós vamos falar especificamente sobre o exame da genitália, tanto em recém-nascidos até adolescentes. Deixa eu achar... Pronto, apareceu, vamos lá. Então, como eu tinha dito na aula anterior, quem faz o exame da genitália é o pediatra geral, diferente da clínica, que o clínico não olha, encaminha para o gineco, encaminha para o urologista. Aqui, quem está atuando como pediatra geral, como médico de família e vai examinar a criança, tem que incluir o exame da genitália na sua consulta. Sinto muito. E vamos falar um pouco de genitália de meninos, depois de meninas. Na genitália de meninos, o que a gente pode encontrar e que a gente tem sempre que... Aqui está muito fácil de ver, é uma hidrocele, mas, às vezes, eu não consigo observar essa hidrocele tão facilmente assim. Então, eu sempre tenho que examinar a genitália, não só olhando, mas palpando. Eu preciso palpar o testículo dessa criança. Por isso e por outras coisas também. Quem disse que esse testículo está no lugar certo? Só de olhar, às vezes, pode passar batido uma criptorquidia, que é o testículo fora da bolsa escrotal. E ele pode estar em qualquer lugar desse trajeto, né? Eles são formados, os testículos são formados no abdome e ele vai descendo pelo canal inguinal até chegar nas últimas semanas de gestação, ele chega na bolsa. É muito comum que o prematuro tenha o testículo fora da bolsa, justamente porque não deu tempo ainda de descer. Mas, às vezes, não desceu por falta de ação androgênica. Quem faz o testículo fazer essa caminhada é a testosterona, que ele mesmo produz, que vai ser convertida em didotestosterona, DHT, que é 50 vezes mais potente do que a própria testo e que induz essa descida do testículo. Então, eu preciso palpar. Às vezes, eu não consigo aqui, eu vou lá em cima, existem técnicas, nós vamos fazer isso no ambulatório também, que está, às vezes, meio difícil. A gente passa um sabãozinho na mão que ajuda a escorregar. Vamos procurar esse testículo. Será que ele sobe e desce, ele é retrátil? Se ele for retrátil, ele fica mais tempo acima ou mais abaixo? Um testículo retrátil que fica mais tempo fora da bolsa, ele é considerado críptico e tem que ser tratado. Isso é muito sério, porque o testículo fora da bolsa, ele vai estar exposto à temperatura mais alta do que é ideal para o testículo. E essa temperatura mais alta pode lesar esse testículo, causando tanto redução de fertilidade, como também um aumento de risco de transformação para tumor ali mais à frente. Aqui a gente está muito fácil de ver, que tem uma criptorquidia aqui à direita e à esquerda, a gente vê o volume. Mas lembrando que a gente tem que palpar sempre, às vezes não é tão nítido assim. Quando o testículo está fora da bolsa, mas ele não está no trajeto normal do abdômen, descendo pela região inguinal para chegar ali, quando ele está fora desse trajeto, ele é ectópico. E o tratamento é muito diferente, porque a gente não tem como estimular essa descida com hormônios, ele vai ter que ser tratado cirurgicamente. E é, claro, muito importante, tratado rápido também. Aqui o testículo completamente fora, a bolsa está aqui, está assim, completamente fora, então só com cirurgia mesmo. Outra questão muito comum é a fimose. Na verdade, todo bebezinho tem uma fimose fisiológica, mas se ela é muito importante e não vai melhorando, a gente tem que dar um tratamento, a gente passa pomadas de corticóide para abrir, para poder expor essa glande e conseguir fazer a higienização. Outra coisa importante é saber cadê o meatro letral. O normal é que fique aqui, no centro da glande, se é uma hipospádia bem próxima, mas ainda que na glande é considerada distal, se ela está na base do pênis, não na base, mas aqui mais próximo da glande, ela é peniana e ela pode ser proximal, que essa é mais grata. Qualquer hipospádia, ela é cirúrgica e ela sinaliza o quê? Que houve, pode ser de alguma malformação, associada a síndromes, outras coisas, malformação local, mas pode também sinalizar que houve falta de hormônios masculinos durante a formação desse feto. Então, já acende uma luzinha quando a gente for falar de genitália atípica, genitália ambígua. Daqui a pouco vamos chegar lá. E nas meninas? O que a gente tem que observar? A gente tem que fazer o exame ginecológico, é chato, é desagradável, mas faz parte. Se a criança já, desde sempre, ela foi examinada, mais à frente, quando tiver uma queixa, ela não vai se sentir assim, invadida, né? Então, lembra sempre, deite o bebezinho, a gente tem que fazer uma avaliação da genitália de meninos e meninas. E as bebês, elas nascem com clitóris aumentado. Isso vai reverter, e na verdade a criança nasce em mini-puberdade e ela nasce com toda enxada, inclusive clitóris. Então, a recém-nascida pré-termo, às vezes até dá uma confundida. Será que ela tem uma clitoromegalia? Ou é só esse aspecto? Porque ela está ainda muito imatura e a gente vai acompanhar. Mas tem medidas para a gente fazer, né? O imen pode estar também, assim, edemaciado. É normal que essas bebês tenham sangramento, secreção é praticamente todas, e até um sangramento, eventualmente ele é normal, claro, tem que ser avaliado. Isso porque estão cheias de hormônio, o útero deu uma proliferada, e depois com uma queda, é como se fosse, entre aspas, uma menstruação mesmo, mas só uma vez. Se você tem sangramentos, fora desse período neonatal, aí a gente já considera uma patologia, a gente tem que realmente investigar. Mas um sangramento é uma coisa que é normal, esperado de acontecer na menina. Outra alteração que é muito frequente, que é até benigna, é a sinec, que é o fechamento dos pequenos lábios. Então, uma genitália feminina típica, né? Normal. E aqui a gente vê, nossa, está estranho, o que aconteceu? Os lábios, eles se pregaram, certo? Pode ser uma fusão maior ou menor, a que pregou a parte superior e inferior, e ficou só essa parte do meio aqui exposta, e aqui ficou exposta mais acima. Como que a gente trata isso? É muito simples, a gente tem que estrogenizar essa genitália, e é muito tranquilo. Mas pode passar como uma genitália estranha, né, pra família, e outra, você pode ter, quando tem aqui um fechamento que envolve a uretra também, fica difícil, fica retendo aqui a urina, e pode ter, é muito difícil de limpar, e as infecções podem ficar mais frequentes. E a gente passa por um ponto que é genitália ambígua, porque eu estou tomando tudo bem rapidinho, mas existe uma aula sobre genitália ambígua, ou atípica, tá aqui no clube, em algum lugar aí, depois vocês achem. Então, quando a gente olha pro bebê, e de cara tem uma, pensa pra falar se é menino ou menina, isso é uma emergência, e a gente tem que descobrir o porquê dessa genitália não está totalmente feminilizada ou masculinizada. Então, a gente não sabe aqui se isso aqui é um clitóris aumentado, ou se é um falo, um pênis muito pequeno. Então, a gente até usa termos, neutros, então, a gente não fala nem clitóris, nem pênis, fala falos. A gente não sabe aqui se que são grandes lábios, ou se eram pra ser a parte do escroto. Então, a gente fala bolsa lábio escrotal. A gente tenta usar esses termos que são indiferenciados aí, até que a gente tenha um diagnóstico dessa criança. Isso é uma abordagem importante, a primeira pessoa que examina e que conversa com a família tem um papel muito importante. Existem critérios pra gente considerar uma genitália como a típica ou ambígua. Claro, que uma genitália desse jeito, ela chama muita atenção, fala, nossa, isso é muito estranho, a gente não sabe o que é mesmo. mas algumas são, tem critérios mais discretos e que mesmo assim tem que ser investigado. Então, uma genitália que é mais parecida com o sexo masculino, se você não tiver gônadas palpáveis, então você olha, parece bem masculino, pênis, mas as gônadas não estão ali. Isso poderia ser uma menina muito virilizada e a gônada é ovária e tá lá em cima. Se o tamanho peniano tá pequeno, menos que 2,5 desvio padrão, se as gônadas estão lá, mas são muito pequenininhas, um diâmetro inferior a 8 milímetros, presença de massa inguinal, a importância de palpar mesmo, que poderia corresponder a outro e ovários, e uma hipostádia. E uma genitália mais feminina, se o clitóris for maior que 6 milímetros, o diâmetro, se houver uma gônada palpável em salinência lábios crotólicos, você já viu que aqui a gente já usa esse termo mais indiferenciado, fusão labial posterior à dos grandes lábios. Então, eu quero deixar claro que a fusão dos pequenos lábios é uma coisa que não é contrada como critério de genitália ambígua e acontece com uma certa frequência, uma falta de estrogenização. Mas a fusão de grandes lábios, principalmente posterior, significa que tem acesso de hormônio masculino, então a gente acende a luzinha e tem que investigar. e uma massa inguinal que poderia corresponder a testículos. Esses são critérios clássicos de Danis, que são lá de 2007. E mais recentemente, a gente tem agora os critérios de chá de 2020, que é um pouco parecido, mas tem algumas particularidades aqui. Então, no fenótipo mais masculino, gônadas não palpáveis, uma espospádia grave, ou, se for, qualquer espospádia com micropênis, qualquer hipospádia associada à criptorquidia, uni ou bilateral. Então, se você tem só micropênis, só cripto, só hipospádia, que não é grave, que é balânica, não considera como ambíguo, mas juntou esses critérios, a gente já tem que investigar. No fenótipo feminino, se houver gônadas palpáveis, nos lábios, vaginais, essa razão androgenital, vou explicar o que é isso aqui, maior que 0,5, e única abertura identificada para uretra e vagina, e uma clitoromegalia. Vamos dar uma olhadinha nessas estrelinhas aqui. Então, o que é hipospádia grave? Quando o meato uretral está no escroto ou no períneo, e uma curvatura penial é importante, então ele fica com a glande menor que 14 milímetros, estão tipo fundindo ali. E que é a razão androgenital? Ela informa mais ou menos quanto de hormônio masculino, de androgenização, esse feto recebeu. Então, quanto mais andrógeno circulante, maior a distância. Então, pensa no menino com a genitália normal, a distância androgenital é muito grande, e a menina tem uma distância curtinha. Então, na menina, se está aumentando essa distância aqui, quer dizer que teve mais androgenização. Então, essa distância aqui entre o ânus é com a mistura labial posterior, dividida pela distância entre o ânus e o clitóris. Então, a gente tem que ter um paquímetro, ou uma criança, uma régua, não pode ser com a fita que ela fica meio mole, mas pode ser uma régua, mas o ideal é ter um paquímetro. E a clitóribegalia, diferente do critério de Danish, a que considera a largura 6 milímetros, mas também o comprimento de 9 milímetros. Pode ter um critério ou outro. lá no Danish, a gente considerava apenas esse critério de 6 milímetros da largura. Tamanho peniano, o quanto que é normal, quanto que esse menos 2 desvio padrão, não existem curvas, essa aqui é uma curva internacional, a gente vê que praticamente o pênis não cresce durante a infância, muito pouco, e depois ele vai dar um salto na parte, na época da puberdade. A média, quando adulto, seria 13, e até o menos 1 é um pênis normal, entre menos 1 e menos 2 é um pênis pequeno, mas não é micropênis ainda. Às vezes requer uma investigação, etc, mas então abaixo de 2,5 desvio padrão é um micropênis e precisa de ser investigado. Existem dados brasileiros, e claro que a gente não decora isso, mas um número tem que decorar. Então, o recém-nascido de termo, você tira a gordura suprapúbica, estica esse pênis, toda vez a gente vai fazer isso em qualquer idade, não só no recém-nascido, a gente traciona, a gente não induz uma ereção, já me perguntaram isso, não, mas a gente deixa, já desde o pênis está meio curvado, você vai esticar para medir. E esse número mágico de 2,5 centímetros a gente tem que saber. Então, se o bebê nasceu com um pênis menor que 2,5, ele tem que ser investigado. E aqui tem por várias faixas etárias só de brasileiros, qual que é a média e quanto que seria o limite para considerar micropênis. Palpação de gônadas nem sempre é fácil, e a gente tem que dar uma pressionada nessa região, eu fazendo assim como vocês estivessem vendo, nessa região inguinal, e aqui a gente tem uma gônada que não era esperada de estar por aqui. e vamos falar um pouco de exame da genitália agora na puberdade. Primeiro lugar, adolescência e puberdade são coisas diferentes. Vamos lembrar da primeira aula da semelogia pediátrica. Adolescência é uma faixa etária que tem as suas nomenclaturas um pouco bagunçadas, mas teoricamente é dos 10 aos 19 anos, 11 meses, ou 20 anos. Então, oficialmente, adolescência é isso, é essa faixa etária. Puberdade tem a ver com adolescência, mas são conceitos diferentes. Puberdade é quando eu tenho o sinal clínico de ação de hormônios sexuais, é quando começa, então, a caracterização sexual secundária de meninos e meninas. Então, a puberdade normal, ela pode começar entre 8 e 13 anos na menina e entre 9 e 14 anos na menina. Esse é o começo. Ou seja, crianças escolares de 9 e 10 anos nos meninos e de 8 a 10 anos nas meninas podem estar em puberdade. E a gente tem crianças, adolescentes, quer dizer, adolescentes que não estão em puberdade. Então, posso começar a puberdade com 13 anos na menina. Então, aos 12, é um adolescente em púbere. Ok? Tem que ficar bem claro isso. Se começa antes dos 8 ou dos 9 anos, no caso do menino, a gente tem puberdade precoce. Se começa após os 14, após os 13 na menina, a gente tem uma puberdade atrasada. E como é que eu sei o que é puberdade? a gente tem a gente tem que fazer o exame da mama nas meninas, o exame clínico e a gente tem essa gradação aqui que são os critérios, os estágios de tânia. Não existe zero, se vier alguma coisa zero é peguinha de prova. Então, M1 é infantil. O M2 é o primeiro sinal de puberdade da menina, que é o broto mamário. É uma pedrinha mesmo, você sente bem, o tecido mamário fica bem duro e dolorido e está restrito à aréola. Nas meninas obesas, às vezes tem um volume e você não sabe o que é, você tem que palpar. M3, você tem tecido mamário para além do contorno da aréola. No M4, ele é melhor visto de lado, a gente tem essa segunda projeção, que a aréola dá uma projetada além. E no M5, não é que ela vai evoluir, mas você vai ter um aumento da mama e some essa segunda projeção. E isso, nessa fase de M4, geralmente a menina menstrua. E no sexo masculino? A gente tem acesso à gônada diretamente, então vamos palpar a gônada, porque na menina o ovário aumenta primeiro e depois a gente tem a manifestação clínica da mama. Aqui nós vamos direto, por isso que é G de gônada nos genitais dos meninos. G1, é criança, né? O G2, olha como é parecido, se você só olhar, você pode passar batida esse diagnóstico de G2. O G2, então, é quando você tem um aumento maior que 4 ml, que significa maior que 2,5 cm do testículo. Então, você tem que palpar. se não palpar, se não palpar, você não vai saber. No G3, além de ter um aumento maior do testículo, você tem aumento do comprimento do pênis. No G4, você já tem aumento de espessura e o G5 já é um homem completo. Didaticamente, aqui a gente foi colocada também a parte dos pelos exatamente junto com a parte do aumento testicular e peniano. mas, às vezes, você pode estar na genitália 2 e no pelo 4. Vamos mostrar aqui como é que a gente faz os pelos daqui a pouco. Ah, para saber o tamanho de testículo, tem réguas que a gente pode colocar do lado, comparar uma régua com umas bolinhas assim e tem esse colarzinho que é o orquidômetro de Prader. Então, aí vem até aqui, ele é empúbre, vem até coloridinho, tem os volumes, então, por comparação, você fala, ah, esse aqui tem 4 ml, esse tem 5 ml, e a gente tem isso no ambulatório também. E a questão dos pelos, né? Então, tem menino e menina, P1 é criança, às vezes, a criança tem uma penujinha, mas parece assim, pelo de braço, ela é fininha, então, não considera como pelo sexual, então, não vale. Quando você considera que é P2, é quando você tem aquele pelo escurecido, mais grosso, mais encaracolado, aí sim. Na menina, o P2 é, nos grandes lábios, às vezes, você tem que abrir os grandes lábios para poder ver, só de olhar, a gente não vai ver, e os meninos começam aqui, na base do pênis. O 3, você tem um aumento para fora, e sobe até a sínfase pública, o menino também. No 4, você tem um aumento maior, e chega a formar um triângulo, na outra foto vai ter melhor. O 5, é a pelificação adulta, e alguns autores consideram o P6, outros não, o Tanner vai saltar o 5 mesmo, mas outros autores colocaram o 6, quando você tem para a raiz de coxa esse pelo terminal. Aqui tem as regrinhas, e para que isso? Isso tem a ver, claro, se está antes da hora, se está depois da hora, preocupa muito os meninos e meninas, e tem muito a ver com o quanto esse adolescente ainda vai crescer. Então, quem manda no crescimento, vocês vão lá ver as aulas de crescimento, não é a idade cronológica, mas é a idade óssea, que tem muito a ver com a fase de puberdade. Então, olha só, isso aqui é um gráfico de idade, aqui nós temos a velocidade de crescimento, então, a menina, ela vai crescendo, a gente tem uma pequena desaceleração, um pouquinho antes de começar a puberdade mesmo, aqui, faz, opa, não sei com o menino, a menina faz um pouquinho de desaceleração, faz um pico da velocidade de crescimento, lá com a idade óssea de 11 para 12, começa o M2, no comecinho da puberdade ela já começa a fazer o estirão da puberdade, menstruou, olha o que acontece, cresce só um pouquinho, não é que menstruou e acabou, mas cresce só um pouquinho. Já os meninos é diferente, eles começam mais tarde, eles podem ter desaceleração aqui, eles estão na fase 3, quando vão começar a fazer aquele estirão, a menina é mais precoce, o estirão do menino ele é mais posterior, dura mais tempo, tem um volume maior aqui, e cresce depois que já está com a voz assim adulta, aquela voz grossa, quando fala, quando mudou a voz, não está falando fino e grosso, ele é entre aspas a menstruação do menino, não existe isso, mas assim, que sinaliza que está na fase final da puberdade, e aí ele vai crescer só mais um pouquinho. Então, saber que no M2, no primeiro sinal de puberdade, a menina tem que começar a fazer um aumento de velocidade de crescimento, no M4, quando ela menstruar, ela praticamente não cresce mais, eu tenho esse tempo útil de crescimento menor aqui nas meninas, isso é super importante, eu tenho que acompanhar isso, e meninos também, mas a gente vai ver muito isso na prática, lá no nosso dia a dia. Gente, obrigada, até semana que vem, a gente vai estar junto no ambulatório, ah, stop share, voltei, a gente se vê então, jazinha, eu mando essas aulas todas para vocês. Até semana que vem, lá no ambulatório.